Olá, tudo bem pessoal? Meu nome é Giroto, participo do Rádio Sertões, sou piloto de Ranger e estou adorando estar aqui. O pessoal acolhe a gente como se tivesse em casa, estamos aqui em Arapiraca, a etapa de hoje foi tranquila, muita velocidade, muitos obstáculos, rios, paisagem maravilhosa. E aí estamos aqui hoje para celebrar agora a chegada, infelizmente amanhã não vai ter mais a etapa, vamos ter somente hoje mesmo, já foi finalizado. A nossa equipe, infelizmente, ficamos em primeiro, segundo, terceiro, lugares. E aí só temos a agradecer a vocês pelo acolhimento total.